Oi, gente. Essa semana o Brasil se despediu de uma de suas maiores cronistas e jornalistas. Ela que trabalhou em jornais como O Globo, O Dia, Jornal do Brasil. Ana Maria Ramalho tem uma trajetória que poucos jornalistas conseguiram em nossa história. Trabalhou ao lado de gigantes como Ricardo Boechat, cronistas maravilhosos do jornal O Globo. Em abril de 2022, ela descobriu um câncer já em estágio avançado no pulmão. Nessa última sexta-feira, infelizmente, ela faleceu aos 73 anos de idade. Muitas homenagens aconteceram de jornalistas famosos. Muita gente, como o sobrinho Rodrigo, declarou que Ana Maria era uma pessoa cheia de alegria e de energia, sempre disposta a ajudar quem quer que fosse. Então manda sua homenagem nesse luto do jornalismo brasileiro. Cláudio Social, Notícias.